e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou darlos lima e hoje vou mostrar pra vocês como ver vídeos do youtube em segundo plano pra isso você vai instalar esse aplicativo que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo é o fray tube ele não tem na google play mas eu vou deixar o link direto para download está ok então ele vai carregar com a mesma interface do youtube normal só que com algumas opções a menos então é você pode pesquisar que o vídeo que você quer ver no caso pesquisar por um vídeo do meu canal mesmo você seleciona o vídeo que você quer ver ao ao clicar no vídeo vai aparecer a opção para você escolher o reprodutor você escolhe o fray tube e clica em uma das opções vai começar a carregar aqui em uma tela mínima aqui que é para estar já em segundo plano então já carregou o vídeo aqui vou voltar para a tela inicial do meu dispositivo aqui que você vai notar que está carregando o vídeo normal aqui vou colocar aqui neste canto aqui e você vai ver que eu posso entrar em qualquer aplicativo aqui que ele vai estar rodando aqui vou entrar no meu whatsapp se você está vendo aí está rodando normal enquanto eu estou usando no whatsapp e você pode estar enviando mensagens vendo o vídeo ao mesmo tempo sem problema nenhum então é você pode estar mexendo em qualquer aplicação aí e o vídeo vai estar rodando normal a única opção que não dá para fazer é desligar a tela para o vídeo continuar rodando em segundo plano com a tela desligada porque diz que não pode que é termo do youtube mas é nem todo aplicativo é 100% então vou ficando por aqui se você gostou do vídeo se inscreva no canal deixe aquele seu like para nos ajudar até mais nos vemos em um próximo vídeo